Aleluia! Tenho certeza que todo aquele que teve encontro com o Senhor, que sentiu o Senhor amado na sua vida, que é o Senhor Jesus, tem algo pra dizer sobre esse dia especial. Não sei qual é o seu dia, eu sei do meu. Foi um dia especial. Cante conosco! E no dia que você realmente aceitou Jesus, vibre, grite aleluia, porque é um dia especial. Foi uma segunda que Jesus namorou, que foi uma segunda que Jesus namorou. E eu sei que foi a palavra do Senhor. Foi numa festa que Jesus namorou, que foi numa festa. Que Jesus tomou e eu sei que foi a mão do Senhor Foi numa guarda, que Jesus tomou e eu sei que foi a mão do Senhor Foi numa cesta, que Jesus tomou e eu sei que foi a mão do Senhor Foi numa cesta, que Jesus tomou e eu sei que foi a mão do Senhor Foi numa cesta, que Jesus tomou e eu sei que foi a mão do Senhor Foi numa cesta, que Jesus tomou e eu sei que foi a mão do Senhor Foi numa cesta, que Jesus tomou e eu sei que foi a mão do Senhor Foi numa cesta, que Jesus tomou e eu sei que foi a mão do Senhor Foi numa cesta, que Jesus tomou e eu sei que foi a mão do Senhor Foi numa cesta, que Jesus tomou e eu sei que foi a mão do Senhor Foi numa cesta, que Jesus tomou e eu sei que foi a mão do Senhor É claro que quando nós temos um encontro pessoal com Jesus, com o Senhor, tudo muda Foi numa cesta, que Jesus tomou e eu sei que foi a mão do Senhor E gostaria que você agora exaltasse o Senhor conosco Eu te exaltasse o Senhor Eu te exaltasse o Senhor Aleluia Eu te exaltasse o Senhor Eu te exaltasse o Senhor Eu te exalvo Eu te exalvo Eu te exalvo Ó Senhor Eu te exalvo Eu te exalvo Eu te exalvo Ó Senhor Louvai, cantai ao Senhor Vem dizer o Seu nome O que é grande, grande é o Senhor E mudindo de louvores De louvores Eu te adoro 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 Ah, Senhor Eu te adoro 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 Oh, Senhor Oh, Senhor Louvai Good night Oh, Senhor Bendicei O Seu Nome Oh, que grande Grande, grande É o Senhor E um dia De louvão De louvão De louvão De louvão Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Eu 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 te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Oh, Senhor, Oh, Senhor, Oh, Senhor, Ele é o leão da triângulo dentro do jantar. Oh, Senhor, Oh, Senhor, Oh, Senhor, Oh, Senhor, Oh, Senhor, Oh, Senhor,